Hoje é dia de combate ao fumo. Em Blumenau teve uma ação especial para tentar convencer os fumantes a largar o vício em nome da própria saúde e da saúde dos parentes e amigos que viram fumantes passivos. A repórter Patrícia Alt nos conta os detalhes desta ação. Joelson, a ação vai até as 4 horas da tarde aqui na Praça Doutor Blumenau. O projeto é bem interessante. A Dolores, que é uma das organizadoras, vai conversar um pouquinho pra gente. Dolores, conta pra quem não passou por aqui ainda o que está acontecendo aqui hoje. Olha, Patrícia, nós estamos com uma ação, mobilizando os nossos alunos, ensinando-os a alertar as pessoas sobre os males do cigarro. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E eles estudaram sobre isso, pesquisaram e agora estão repassando esse conhecimento às pessoas que fumam ainda. Então eles abordam as pessoas e fazem uma proposta. Troque a nicotina pela vitamina. Tem sido um trabalho bem interessante, estamos felizes porque nessa idade eles precisam muito desse apoio, desse conhecimento, dessas atividades, pra não terem no futuro esse tipo de problema, que é o vício do cigarro, não é? E a vitamina que eles falam está aqui, olha só. São saquinhos com frutas que eles distribuem aqui no trânsito, trocando então pelo cigarro. Dolores, então além dessa abordagem aqui no trânsito, tem também hoje apresentações, o pessoal pode vir passear aqui também. Sim, essas apresentações são coordenadas pelo Promade, é um órgão da prefeitura que cuida dessa questão de combate às drogas. E eles organizam uma agenda com entidades, escolas que fazem as suas apresentações. Obrigada então, bom, fica aí o convite até as 4 horas da tarde aqui na Praça Dr. Blumenau. Joelson, vai contigo no estúdio. Ok, muito obrigado Patrícia.